Temporada 2021 do Dois Quadrinhos, sim! Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, primeiro, porque agora tem uma nova iluminação aqui no canal, como vocês estão vendo, tem um tom de roxo. Vocês vão ver, 2022 vai ser um baita ano pro Dois Quadrinhos, e ele só tá começando com um título, que dá pra dizer que ele saiu, tipo, nos 45 segundos do tempo de 2021, e é um dos melhores lançamentos do ano passado. Eu tô falando de Something is Killing the Children, ou Alguma Coisa Está Matando as Crianças Lá Fora. Essa HQ é um sucesso, considerando que é um gibi autoral da Boom Studios, e, assim, ele chegou a... ele concorreu ao Eisner como o melhor nova série no ano de lançamento, né? Ele é de 2020, e pra vocês terem uma ideia, em 2021, o James Tenion, que é o escritor, ele ganhou como o melhor roteirista do ano. Tá, primeira coisa. Como vocês podem ver, ele está sendo publicado pela Devir naquele formato 3x1. Então, é um quadrinho um pouco mais... ele tem quase 400 páginas, então, assim, ele não é naquele formato, tipo, TPBs. Ele junta 3 TPBs num só, mas por incrível que pareça, por mais que esse formato deixe o quadrinho menos acessível, ele tem um bom custo-benefício pro leitor, e, ao mesmo tempo, isso é bom pro quadrinho. Porque, como é uma série de terror e mistério, muita coisa é resolvida no final desse encadernado. Então, acaba funcionando melhor. Tá, mas deixa eu começar desabafando. Cara, eu nunca fui fã do James Tenion, porque ele sempre pareceu meio que o reserva do Scott Snyder. E eu acho que eu não estou errado, porque se tu pegar os primeiros anos dele, ele meio que sempre completava alguma história do Snyder, ou quando o Snyder estava muito ocupado, ele ia lá e assumia o roteiro. E, de repente, ele simplesmente largou o Batman pra fazer projeto autoral. Sim, a fase atual do Batman, que está sendo no Brasil, é escrita pelo cara do Something's King of the Children, e ele simplesmente vazou da DC. Tipo, ele falou, não, estou me demitindo porque eu vou brincar com meus próprios brinquedos. E é essa a atitude que eu espero de ti em 2022. Ousadia e alegria, cara. É isso. Mas vamos falar, então, um pouco da sinopse da HQ. Alguma coisa está matando as crianças, né? Como vocês podem ver, as capas acabam entregando um pouco o que são, então eu não vou fazer muito mistério. São monstros. E tudo começa quando quatro crianças, elas se reuniram à noite pra brincar numa pequena cidade dos Estados Unidos, quando, do nada, alguma coisa surgiu, três delas acabaram morrendo, e o único sobrevivente, que é o Jimmy, ele não quer contar aos policiais a verdade sobre tudo que rolou, e ele está extremamente traumatizado. Nesse meio tempo surge uma loira, uma garota, com uma bandana, tipo, com dentes na cara, e armas e facas, e ela diz que está ali pra resolver o problema. O primeiro ponto positivo pra mim da HQ é que ela é muito gráfica. Cara, tu vê toda a parte sangrenta, violenta, está ali, sabe? E é muito bizarro, porque não é uma coisa que a gente está muito acostumado, sabe? Tipo, dá pra dizer que o protagonista da HQ é uma criança. Então, geralmente, quando tem criança, eles pegam um pouco mais leve, e aqui, não. Eu duvido que esse quadrinho, ele seja adaptado exatamente como ele é. Porque nenhum canal de TV vai ter coragem de mostrar o que aparece na HQ, e ao mesmo tempo eu não acho que isso aqui é uma violência gratuita, sabe? É uma violência pra te chocar. Na verdade, a violência, ela serve pra dar um peso maior à ameaça da história, e te deixar tenso. Eu simplesmente não consegui parar de virar as páginas. É muito empolgante o quadrinho, a história realmente te prende. E uma coisa que eu gostei muito é que, por mais que às vezes... Como é um quadrinho de mistério, tu fica um pouco frustrado, porque tu quer saber exatamente o que são essas criaturas, o que está acontecendo, o que é essa mina loira, como é que ela sabe de toda a treta. Então, por mais que às vezes tu fica um pouco ansioso pra saber, entender aqueles mistérios. Mas o quadrinho acaba trabalhando um tema que é muito mais interessante, que é a questão do luto. A gente vai ver, através dos olhos das pessoas que perderam aquelas crianças, o resultado disso. E é muito tocante. Tem certas partes que são bem dramáticas. E eu gosto muito de quadrinhos que se passam em cidades pequenas. O Stephen King faz muito isso. Porque acaba criando um contraste muito grande. Porque pensa que cidade pequena nunca acontece nada. Ninguém tá pronto pra acontecer uma parada bizarra, onde crianças começam a ser assassinadas. E naturalmente isso vai destruir a ordem do que tá acontecendo na cidade. As coisas acabam escalonando muito rápido. As autoridades não sabem o que fazer. Já surge a galera da justiça com as próprias mãos. Enfim, eu gostei muito disso. E a minha nota é 4.8. Porque é um dos melhores do 2021. Eu gosto de quadrinhos que me prendem o suficiente pra eu não querer parar de ler. Eu valorizo muito esse tipo de leitura. Porque tem HQs que são boas, mas tu tem um ritmo mais lento. Quando o quadrinho te dá aquela vontade de devorar do começo ao fim, isso é um excelente sinal. E o legal é que se tu gostar do volume 1 da Devir, tu tem uma história... Eu não vou dizer que ela é fechada, mas ela resolve praticamente tudo que ela precisava resolver. Mas existe um universo muito maior sendo construído. Lá fora chegou a ganhar um spin-off. Eu não lembro o título, eu vou colocar a capa aqui na tela, na edição. Mas é uma série que fez sucesso o suficiente pra gerar um filhinho. Eu acho também que o James Tineon, ele deu uma bebida no universo de anime. Eu não sou um grande especialista em anime, mas eu já assisti alguns, assim, mais famosos. E dá pra ver que ele deu uma bebida legal em alguns que eu não... Eu não vou falar o nome, porque senão eu acho que vai estragar alguns dos mistérios do quadrinho. Então é isso. Essa foi a minha visão sobre o Something's Killing the Children, novo lançamento aí da Devir aqui no Brasil. Eu espero que tu tenha gostado. Eu espero, na verdade, também que o teu ano tenha começado de um jeito espetacular. Eu quero agradecer muito a todo mundo que apoia o Dois Quadrinhos no Catarse. Pô, eu sempre quis falar isso, né? Que legal. Eu sempre achei muito cool Catarse, sabe? É um site que eu gosto. Então obrigado a todo mundo que apoia. Lembra de deixar teu comentário aqui embaixo, né? Se tu tá na expectativa, se tu pretende ler. Tu... O que tu acha? Tu concorda comigo que, às vezes, a violência, por mais que ela seja, entre aspas, desnecessária, muitas vezes ela serve pra construir alguma coisa, né? As pessoas, às vezes, têm muito preconceito, né? Ah, isso aí é só violento pra chamar atenção. Mas, às vezes, dependendo da forma que a violência é incluída, ela deixa tudo muito mais tenso, sabe? Pro leitor. Comenta aqui embaixo que vai ser muito legal ter a tua opinião, tá? E também comenta aqui o que tu achou dessa nova iluminação. Fui. Ok. Agora eu tenho que fazer a miniatura. Então eu tenho que colocar esse negócio. Será que se eu andar com isso aqui no mercado pode dar algum problema? E aí E aí E aí